Sério 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 Esmagas 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 Relação 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 Círculo 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 Rã 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 Automóvel Nascimento 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 Fabricante 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 Público 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 Colecção 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 Concentrado 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 Consciente 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 Único 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 Respirar 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 Único 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 Fabricante Público Público Coleção Coleção Concentrado Concentrado Consciente Consciente Único Único Em direção a Em direção a Respirar Respirar Eco 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 Marinho 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 Pastote 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 Galão 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 Esperança 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 Mensagem 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 Educavo 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 Submarino 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 Engenheiro 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 Osso 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 Pastores Pastores Galão Galão Esperança Esperança Latido Latido Mensagem Mensagem Educado Educado Submarino 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 Engenheiro 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 Osso 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 Posição 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 Grito 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 Amostra Favorito 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 Importam 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 Aferir-se 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 Postar 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 Humor 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 Advertir-se 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 Tentativa 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 Posição Posição Grito 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 Amostra Amostra Favorito 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 Ferir-se. Ferir-se. Postar. Postar. Humor. Humor. Advertir-se. Advertir-se. Tentativa. Tentativa. Mês. 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 Cliente. Clientes. 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 Tvícars. 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 Dedicar. Recitar. 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 Imaginação. 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 Cajado. Cajado. Cajado Cajado Honestidade 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 Luva 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Sorriso 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 Mês Mês Cliente Cliente Divicar Divicar Recitar Recitar Imaginação Imaginação Cajado Cajado Honestidade Honestidade Luva 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Sorriso Sorriso Gullu 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Reescrever 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 Indicar 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 Solgave 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 Brilho 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 Propósito 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 Contiúdo 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 Helicóptero 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que E, Golf, Golf, não mais, não mais, reescrever, reescrever, indicar, indicar, salgado, salgado, brilho, brilho, propósito, propósito, conteúdo, helicóptero, helicóptero, a não ser que, a não ser que, cantar, 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 cant QUÊ? Cabelo 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 Aventura 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 Clima 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 Grama 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 Vis 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 Para 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 Falha 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 Também Cantares Cantares Que? 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 Cabelo Cabelo Aventura Aventura Clima Clima Grama Grama Bife Para Para Falha Falha Também Também Bem-sustido 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 Continente 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 Diferente 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 Charme 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 Comprimido 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 Selvagem 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 D D D D D D D Acima 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 Plus-áo Plusal Plus-au 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 Redoo Redoo Commence , Web roda roda bem-sucedido bem-sucedido continente continente diferente diferente charme charme comprimido comprimido selvagem selvagem d d acima acima plusão plusão roda roda regra 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 braço 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 traço braço 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 Ora Lixo 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 Vidro 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 Calma 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 Conchão 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Vista 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 Brigo 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 Regra Regra Braço Braço Hora Lixo Vidro 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 Calma Calma Condição 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 Interpretar mal Interpretar mal Vista Vista Perigo 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 Pele 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 Engenharia Livro 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 Onça 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 Reciclar 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 Ficar de pé Arranha-seu Arranha-se-eu 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 Flutuador 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 Desenvolvimento 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 Futuro 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 Pele Pele Engenharia Engenharia Livro Livro Onça Reciclar Reciclar Ficar de pé Arranha-seu Arranha-seu Flutuador Desenvolvimento Desenvolvimento Futuro Futuro Parlamento 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 Desenhar 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 Favor 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 Suavemente 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 Negativo 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 Multidão 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 I I I I Ebalha 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 Placa 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 Linha 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 Parlamento Parlamento Desenhar Favor Favor Suavemente Suavemente Negativo Negativo Multidão Multidão E E Abelha Abelha Placa Placa Linha Linha Sombrio 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 Concha 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 Geneticamente 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 Mosca 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 Piedade Piedade Enigma 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 Expedição 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 Repítulo 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 Definitivamente 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 Sucesso 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 Sombrio Sombrio Concha Concha Geneticamente Geneticamente Mosca Mosca Piedade Piedade Enigma 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 Expedição 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 Capítulo Capítulo Apaz Either Infinitivamente Definitivamente Sucesso Sucesso Susso Responder Responder Corrida 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 Palácio 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 Trimestre 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 Passeio 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 Transmissão 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 Lobo 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 Qualidade 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 Entirrar 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 Enterrar Agência 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 Responder Responder Corrida Corrida Palácio Palácio Trimestre Trimestre Passeio Passeio Transmissão 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 Lobo Lobo Qualidade Qualidade Enterrar 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 Agência Agência Leão 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 Surpreender 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 Crescimento 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 Mansa Massa 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 Devidamente 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 Assim 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 Pé 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 Destruir-se 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 Intentar. Intentar. Reunir. 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 Teão. Teão. Surpreender. Surpreender. Crescimento. Crescimento. Massa. Massa. Devidamente. 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 Assim. Assim. Pé. Pé. Destruir-se. Destruir-se. Intentar. Intentar. Reunir. Reunir. Brilhante. 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 Mudança. 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 Precisar. Precisar. Precisar Precisar Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Cooperação 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 Vêspera 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 Levantar 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 Poluição 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 Estado Hospedeiro Hospedeiro Briante Mudança Mudança Precisar Precisar Apoio Suporte Apoio Suporte Cooperação Cooperação Véspera Véspera Levantar Levantar Poluição Poluição Estado Estado Hospedeiro 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 Caverna 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 Esfarrapado 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 Casamento 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 Tradicional Quanto Relógia Chocar 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 Droga 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 Ano 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 Caverna Caverna Esfarrapado Esfarrapado Casamento Casamento Tradicional Tradicional Conto 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 Relógio 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 Chocar Chocar Droga 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 Ano Ano Genético Genético Orangelo Arrenso 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 Um negócio Reclamar 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 Pote 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 Prova 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 Desejo 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 Sofra 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 Embruso 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 Meteor 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 Metrinho Joalheria 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 Arranjo Arranjo Um negócio. Um negócio. Reclamar. Reclamar. Pote. Pote. Prova. Prova. Desejo. Desejo. Sofra. Sofra. Embrulho. Embrulho. Metrô. Metrô. Joalharia. Joalharia. Discordar. 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 Confundir. 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 Ver do pé. Ver do pé. Ver do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Habilidade. 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 Câmera. 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 Completo. 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 Completo Princesa 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 Macaco 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 Recibo 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 Pia 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 Discordar Discordar Confundir Confundir Dedo do pé Dedo do pé Habilidade Habilidade Câmera Câmera Completo 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 Princesa Princesa Macaco Macaco Recibo 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 Pia Pia Experimentar 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 Marido 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 Prejuízo 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 Eleição 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 Equipamento 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 Cheveiro 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 Sveir Amgrontar 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 Fada 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 Trigo 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 Miserável 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 Experimentar Experimentar Marido Marido Prejuízo Prejuízo Eleição Eleição Equipamento Equipamento Sveir 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 Amgrontar Amgrontar Fada Sveir Amgrontar Trigo Trigo Miserável Miserável Ferro 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 Esboço 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 Visita 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 Interruptor 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 Lembrar 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 Membro 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 Idioma 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 Prisão 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 Você 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 Tempestade 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 Ferro Ferro Esboço Esboço Visita Visita Interruptor Interruptor Lembrar Lembrar Membro Membro Idioma Idioma Prisão 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 Você 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 Tempestade Tempestade Científico Relativo 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 Engraçado 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 Oxigênio 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 Sangue 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 Refeição 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 Compartilhar 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 Convite 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 Lida 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 Desempenho 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 Científico Científico Relativo Relativo Engraçado Engraçado Oxigênio Oxigênio Sangue Refeição Refeição Compartilhar Compartilhar Convite Convite Lida Lida Desempenho Desempenho Alvorcer 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 Evita 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 Armet Fogu Armet Fogu Armet Fogu Armet Fogu A A A A A A Profundo 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 Romance 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 Microfone Capacete 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 Falta 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 Avançar 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 Alvorecer Alvorecer Evita Evita Arma de fogo Arma de fogo A A Profundo Profundo Romance Romance Microfone Microfone Capacete Capacete Falta Falta Avançar Avançar Do mar Do mar Do mar Do mar Lixo 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 Superfície 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 Valioso 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 Silencioso 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 Vela 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 Interromper 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 Mostro 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 Estabelecer 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 Poder 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 Do mar Do mar Lixo 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 Superfície 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 Valioso 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 Silencioso 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 Vela 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 Interromper Interromper Poder Montes Mostro Estabelecer 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 Poder 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 Libra 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 Piloto 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 Pekoc 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 Ufzina 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 Oficina Sentar 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 Preço 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Poluir-se 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 Laço 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 Passatempo 1 Passatempo 1 Passatempo 1 Passatempo Libra Libra Piloto Piloto Tacote Tacote Oficina Oficina Sentar Sentar Preço Preço Copia de Copia de Poluir Poluir Laço Laço Passatempo Passatempo Até 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 Isto 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 Aceita 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 Grávida 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 Louco 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 Assim com a cabeça 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 Arremesso 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 Padronizar 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 Dobra 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 Ruz 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 Ate Ate Isto Isto Aceita Aceita Grávida Grávida Louco Louco Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Arremesso Arremesso Padronizar Padronizar Dobra 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 Ruz Ruz Fraco 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 Ordenar 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 Morto 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 Arme 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 Aro 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 Nuvem Núvem Borda 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 Contemplar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Terra 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 Fraco Fraco Ordenar Ordenar Morto Morto Arma Arma Aro Aro Nuvem Nuvem Borda Borda Contemplar 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 Para trás Para trás Terra 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 Médicum 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 Superação Assustador Trancar 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 Traço 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 O O O O Gileia 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 Todos 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 Afiado 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 Aranha 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 Médico 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 Superação Superação Assustador Assustador Trancar 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 Traço 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 O O O Geleia Geleia Todos Todos Afiado Afiado Aranha Aranha Resgatar 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 Estalar 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 Turista 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 Carimbo 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 Balão 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 Campanha 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 Bastante 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 Nenhum 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 Mais velho 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 Esboço 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 Resgatar Resgatar Estalar Estalar Turista Turista Carimbo Carimbo Balão Balão Campanha Campanha Bastante Bastante Nenhum Nenhum Mais velho Mais velho Esboço Projeto Esboço Projeto Doença 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 Urgente 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 Realmente 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 Susto 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 Erros 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 Culcar 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 Justa 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 Opinião 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 Aldeia 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 Reserva 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 Doença 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 Urgente Urgente Realmente Realmente Susto 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 Erros Erros Colocar Colocar Justa Justa Opinião Opinião Aldeia Aldeia Reserva Reserva Molhado 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 Perto 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 Separado 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 Herói 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 Amizade 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 Do Característica 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 Polegar Polegar Polgar Polgar Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Metade 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 Molhado Molhado Perto Perdo Separado Separado Herói Herói Amizade 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 Do Do Característica 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 Polgar 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Metade Metade Permanecer 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 Energia 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 Energia. Energia. Função. 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 Golpe. 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 Explorar. 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 Oriental. 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 Exatamente. 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 Parece? 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 Cidadão. 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 Siena. 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 Permanecer. Permanecer. Energia. Energia. Função. Função. Golpe. Golpe. Explorar. Explorar. Oriental. Oriental. Exatamente. 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 Parece? Parece? Cidadão. 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 Cena. Criança. 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 Explosão. 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 cheiro 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 se 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 touro 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 mundo 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 deixai 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 diretor 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 Maravilha. Criança. Criança. Explosão. Explosão. Trabalhos. Trabalhos. Cheiro. Cheiro. C. C. Touro. Touro. Mundo. Mundo. Deixei. Deixei. Diretor. Diretor. Maravilha. Maravilha. Tela. 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 Atenção. 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 Salto. 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 Suspirum. 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 Sobre. 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 Juntos. 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 Queiloroso. 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 Jarro. 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 Balanço. 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 Aceitar. 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 Tela. Tela. Atenção. 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 Salto. Salto. Suspirum. Suspirum. Juntos. Sobre. Sobre. Juntos. Juntos. Queiloroso. Queiloroso. Jarro. Jarro. Balanço. Balanço. Aceitar. Aceitar. Atenção. Agora. 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 Unir. 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 Curioso. 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 Assistência. 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 Morte. Morte. Morte Morte Poeta 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 Gerente 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 Inferior 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 Solteiro 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 Marinheiro 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 Agora Agora Unir Unir Curioso Curioso Assistência Assistência Morte 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 Poeta 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 marinheiro abuso gorjeta 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 dificuldade 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 numeás 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 em meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente pensar 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 em termo прос em termo tor vamos tvan termo Negligência, Força, 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 Abuso, Abuso Grugetá, Grugetá Dificuldade, Dificuldade Nomear, Nomear Em Em Meio ambiente Meio ambiente Pensar Pensar Transiunte Negligência Negligência Força Força Restaurante 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Faço 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 Presente Presente presente, 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 basquetebol, 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 tópico. Tópico, tópico, tópico. Célula, 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 célula. Despacho, 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 despacho. Dor, 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 dor. Vida, 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 vida. Restaurante, restaurante, nave espacial, nave espacial. Faço, 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 presente, presente, basquetebol, basquetebol, tópico. Tópico, tópico, célula, célula, célula. Despacho, despacho, despacho. Dor, dor, dor. Vida, vida. Necessário. 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 Pequeno. 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 Partida. 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 Sensato. 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 Deslizar. 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 Arquiteto. 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 Arquiteto Folha 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 Etreente Etreente Atraente Atraente Ilha 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 Bastão 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 Necessário Necessário Pequeno Pequeno Partida Partida Sensato Sensato Deslizar Deslizar Arquiteto 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 Folha Folha Atraente 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 Crisir. 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 Robô. 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 Frequência. 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 Cachorro. 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 Dispositivo. 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 Orgulho. 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 Olavo. 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 Codição 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 Sexo 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Crisir Crisir Robô Frequência Frequência Cachorro Cachorro Dispositivo Dispositivo Orgulho Orgulho Olavo 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 Condição Condição Sexo Sexo Top 1 Top 1 Top 1 Frase 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 Torta 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 Posso 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 Nos 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 Formiga 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 Parceiro 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 Nós 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 Tudo 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 Projeto 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 Planeta 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 Frase Frase Torta Torta Posso Posso Nós Nós Formiga Formiga Parceiro Parceiro Nós Nós Tudo Tudo Projeto Projeto Planeta Planeta Representar 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 Resposta 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 Referir-se 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 Faculdade 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 Guia 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 Órgão 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 Pombo 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 Órgão 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 Fábula Graduado 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 Representar Representar Resposta Resposta Referir-se Referir-se Faculdade Faculdade Guia Guia Órgão Órgão Pombo Pombo Ovelha 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 Fábula Fábula Fábula